Música Quando estiver com o futuro Vá ser se peludo Espada e escudo Sua consciência Ah, o rei Será e acordará No mesmo lugar No atrapalho 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 Quando não se tem mais nada, não se perde nada Escudo ou espada, pode ser que se pôr 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 Adeus Escudo ou espada Escudo ou espada ou espada Escudo ou espada, pode ser que se pôr